Vamos continuar com Neemias, muito bem, vocês são guerreiros aí que estão desde quase um século nós estamos vendo Neemias, né? Muito bem, nós já passamos por esses assuntos, tá? Capítulo 1, falando da maturidade que chega ali para Neemias, entendendo aquela realidade que aquele povo estava passando. Vimos como Deus bondosamente atua, quando o pessoal começa a trabalhar também, vimos isso acontecendo. Vimos os inimigos que nunca deixaram de incomodar e tantos inimigos internos como inimigos internos e aí o povo desanima, o povo se desmotiva. Vimos também que havia uma concentração de renda muito grande, o mau equilíbrio dessa divisão das rendas. Vimos também o exemplo que Neemias dá e como ele faz esse exemplo, muito bom a gente ver esse destaque, como um líder toma a frente e de fato acontece isso. Vimos também que teve intimidações da parte dos seus inimigos, isso é constante acontecer. O povo também desanima e aí nós trabalhamos um pouquinho a ideia de como nós, muitas vezes como cristãos, desanimamos, né? E o foco onde Neemias colocou com o desânimo, começa uma nova fase e principalmente tem um reavivamento do povo. O povo fazia tempo que não lia a palavra, fazia tempo que não faziam sacrifícios, fazia tempo que não tinha vida espiritual em comunidade. Então isso é muito importante, porque você pode olhar e falar assim, puxa, mas eu tenho minha vida aí, houve uma época. E às vezes tem, né? O cara da igreja solo, né? Ele sozinho em casa sendo igreja, né? Eu não acredito nisso. A igreja é para conviver junto com todas as dificuldades, com todos os embates, com todos os desafios. Então ele traz o pessoal junto e nesse reavivamento com o povo, todo o povo reunido ali pode escutar da palavra, ser desafiado, ser mobilizado para algumas ações. Vimos também que aí, para isso não ficar solto no ar, há uma questão de um contrato, como se fosse um contrato assinado. Eles começam, todos assinaram o contrato, começando por ele, depois por todos aqueles que estão nas líderes, os chefes, né? Você não tinha reis, mas você tinha uns chefes de famílias, né? E os clãs eram grandes, então eles assinam. Depois nós vimos uma lista de ilustres desconhecidos semana passada, né? Como muitas vezes ele tem esse destaque especial para esses desconhecidos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de alegria disponível no capítulo 12. E semana que vem nós vamos falar um pouquinho do retorno desse líder. Só que eu quero voltar um pouquinho no capítulo 10, que na semana passada, nós de certa forma passamos meio voando com a questão de obediência, né? Porque o nosso foco não é trabalhar com obediência, mas nós levantamos aqui a questão de uma obediência total ou parcial. Então, acho que talvez para alguns isso é muito claro, muito cristalino, não tem dificuldade. Mas eu tenho que partir do pressuposto que a gente precisa esclarecer bem. Quando a gente olha êxodo capítulo 1, do verso 15 a 22, o que acontece ali? Quem lembra dessa história ou vamos direto ao fato ali? Êxodo 1, de 15 a 22. Quem pode ler? O reino de Egito ordenou as paterneiras, parteiras dos hebreus, que se chamavam Cifra e Coá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem que se é menino. Se for menino, se for menina, deixem-a viver. Ah, desculpa. Se for... Verifiquem que se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-a viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou. Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó. As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornar ainda mais poderoso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus e ele concedeu-lhes que tivesse suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo mundo do seu povo. Lance a unir todo o mundo recém-nascido, mas deixe-me viver assim. Isso, então tinha uma ordem aqui, um decreto do faraó, que era a maior autoridade ali naquela região, se nascer menino mata, se nascer menina deixa, porque possivelmente as meninas iam servir na corte. E as parteiras olharam isso e dentro do que ela conhecia já de lei e de sobrevivência, falaram, não vai acontecer assim. Então, houve uma desobediência para salvar vidas e para salvar principalmente a vida de Moisés, que foi a camarada que libertou toda aquela nação daquela escravidão. Então, há uma desobediência clara e nítida aqui. Nós lemos semana passada, em Lucas 2, com o nascimento de Jesus, eles saem ainda antes do nascimento e obedecem para fazer um censo. Sai da sua região, sai da sua cidade, a Maria grávida, quase já pronta para dar à luz, e sai dali, vai e obedece a essa lei. Poderia ter ficado ali e falado assim, ah, deixa com o requeto, mas ele obedece a essa lei. Também nós temos em Lucas 22, 47 a 53, o que diz lá? Há uma obediência, só que para perder uma vida, não para salvar uma vida. O que tem lá em Lucas 2, 47 a 53? Desculpa, 22, 22, 22 de Lucas. Lucas 2, 47 a 53. Quem achou pode ler. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão, um dos Judas, um dos doze. Este se aproximou de Jesus, estava salvado, com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, como é que você está traindo o filho do homem? Ao ver que ia acontecer os que estavam com Jesus, lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o cérebro do sacerdote, decepando-lhe a orelha do creme. Jesus, porém, respondeu, basta, e tocando na orelha do homem, lhe veio o corpo. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do tempo e aos líderes religiosos que tinham vindo pro grau. Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no tempo e vocês não levantaram com a mão contra mim? Mas esta é a hora de vocês quando as trevas se reitam? Isso, então o que a gente está anotando aqui é a hora que Jesus vai para a cruz, mas antes ele é preso. Então uma autoridade aparece, autoridade aqui é citada, os tipos de autoridades aqui, os principais sacerdotes, capitão do templo e anciãos aparecem para levá-lo preso. E ele não reage, e vai preso, poderia reagir. Então uma obediência aqui nós vemos para de fato perder uma vida. Atos 4, de 1 a 22, o trecho é longo, onde acontece ali com João, e eles estão sendo o quê? O que acontece aqui? Nós lemos de semana passada, vocês apresentaram essa questão. Quando eles vão diante do sinédrio, Pedro e João, e começam a anunciar todas as coisas, e no finalzinho eles dizem assim, João e Pedro respondem no 19, Os senhores mesmos julguem, se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não deixaremos de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois ameaçando ainda mais o soltaro, não tendo achado castigo por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que tinha acontecido. Aqueles homens a quem tinha sido operado o milagre de cura, tinha mais de 40 anos de idade. Então eles falam, o que é mais importante? Obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Então eles desobedecem para anunciar o evangelho, com consequências. Então para nós aqui, nós não temos consequências, mas se você vai para um país fechado, muçulmano, ou um país com uma ditadura muito severa, o que vai acontecer? Você tem risco de perder a sua vida. Então uma desobediência para anunciar. E também aqui você tem uma obediência para salvar uma vida. Quando você vê em Atos 16, 19 a 34, você vê Paulo ali encarcerado com Silas, e há uma obediência que eles poderiam ter ido embora naquele momento. Quando o que acontece? 19 diz assim, Quando os donos do jovem viram o que havia feito, a esperança do lucro agarraram Paulo e Silas, arrastaram para a praça a presença das autoridades, deslevando-os ao magistrado, disseram, Esse homem, sendo judeu, perturba a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem prática, porque somos romanos. Então a multidão... Era muito interessante, né? O pessoal judeu, ora eles eram romanos, ora eles queriam a liberdade judaica, dependendo, dançava conforme era mais agradável. Então a multidão se levantou unido contra eles, os magistrados rasgaram as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhe deram muitos açoitos, lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Esse recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior, prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio também um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas da prisão, puxou a espada e ia suicidar-se. Pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou em alto, não faça nenhum mal, se estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou, correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, devo fazer para que sejam salvos. Ele respondeu, e aqui vai a narrativa. Ou seja, eles poderiam ter ido embora. E é interessante a narrativa, porque não caiu parede, não caiu nada na cabeça deles, só soltou as prisões que eles estavam, eles poderiam ter ido embora, mas eles ficam para apresentar a salvação para esse carcereiro e para quem mais. Então quando a gente olha a questão de obediência, nós vimos semana passada, você precisa ter uma sintonia muito fina com o Senhor, de saber quando você vai obedecer, quando não vai às autoridades. lembrando que todas elas foram instituídas pelo Senhor. Mas se ela te proíbe de anunciar o Evangelho, aí você vai ter que comprar essa briga. Se ela te proíbe de fazer o bem, você vai comprar a briga, muitas vezes por consequências sérias, como foi ali no caso das parteiras, elas compraram uma briga. É errado matar bebês, não vão matar. Então é um assunto que a gente poderia até discutir um pouco mais, mas eu quis trazer um pouquinho mais de luz naquilo que a gente conversou semana passada. Questões aí de obediência, então está livre para desobedecer? De forma nenhuma, a Bíblia não diz isso, está em lugar nenhum, fica registrado aí bonitinho. Muito bem, o que a gente pensa sobre alegria? O que pode roubar a nossa alegria? Que nesse capítulo nós vamos falar um pouquinho da alegria, tá? Talvez uma doença pode roubar a alegria, por quê? O medo da morte, muitas vezes. Ou, além do medo da morte, o que mais a gente tem? A gente tem o medo de ficar enfermo, acamado e assim por diante. O luto, perder, medo de perder, o padrão muitas vezes, quando morre alguém do cônjuge, ou alguém próximo, você tem medo, tira a alegria. O trânsito, tira muitas vezes a alegria, quando você fica ali, naquela, o dia inteiro, engarrafado, coisas menores, você vê que é diferença, mas tira. Desemprego, quando você fala assim, puxa, foi embora meu sustento, esquecendo que quem te sustenta é o Senhor. A política, a sua indignação, muitas vezes, você olhar e falar assim, nossa, não é possível, será que não estão olhando para essas realidades? Não estão olhando para isso, para aquilo, para aquilo outro? Frustrações que você tem, decepção com pessoas, você confiava tanto naquela pessoa, e aquela pessoa que você decepcionou? Fome, e no nosso caso aqui, é só vontade de comer, não é aquela fome mesmo, que você fala assim, nossa, estou três dias sem comer, não, não. É só aquela vontade, quando você, vou estender a aula aqui, falar para você, nós vamos até meio dia com essa aula, você fala assim, aí você começa, tem gente que fica mal humorada, não fica? Quem fica mal humorada antes de comer aqui? Ah, tem alguns aí, né? É, aí põe a culpa na glicemia, não, estou com a glicemia barra, né? É, concorda, e tem outras coisas, que roubam a nossa alegria, que tira a nossa alegria, por consequência, tira a nossa paz, aí tira o nosso sono, aí tira a nossa saúde, aí nós vamos ficar pessoas amargas, rabugentas, chateado com todas as coisas, também não vou dizer, que você possa ignorar todas essas coisas, e dizer que essas coisas não acontecem, acontecem, é parte da nossa vida, mas essas coisas e outras mais, vão roubando a nossa alegria, e esse capítulo vai mostrar, da onde procede, ou da onde deve proceder, a alegria daquele que conhece o Senhor Jesus, e ou aquele que conhece a Deus, como o povo judeu aqui, então é, todas essas questões, acometem a nós, mas também tem uma grande questão, muitas vezes nós ficamos muito abalados, porque a base que nós temos, não é uma base sólida, é uma base muito frágil, é uma base que não tem sustentação, talvez a base tenha sido numa pessoa, talvez a base tenha sido na sua carreira, no seu emprego, a base talvez tenha sido no partido que você escolheu, e assim por diante. Há um trecho do Novo Testamento, em que eu gosto muito de considerar esse texto, quando fala sobre alicerce, sobre a nossa base, o Senhor Jesus diz assim, no final do sermão da montanha, todo aquele que ouve as minhas palavras, tudo aquilo que ele está dizendo, e as práticas, isso está em Mateus capítulo 5, começando no verso 24, todo, para cá tem lugares, pode entrar, todo aquele que ouve as minhas palavras, será comparado a um homem prudente, um homem prudente que construiu a sua casa sobre rocha, ou sobre um alicerce seguro, cai chuva, transborda rio, sopra vento, bate com força sobre aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha, sobre um alicerce seguro, aí você tem um outro personagem, e todo aquele que ouve as minhas palavras, e não põe em prática, e não pratica, será comparado a um homem insensato, então você tem um homem prudente, e um homem insensato, que construindo a sua casa sobre a areia, como é que você constrói a casa sobre a areia? O que vai acontecer? Vai acontecer as mesmas coisas, chuva, os rios transbordam, sopram o vento, bate com força naquela casa, ela desabou, sendo grande a sua ruína, então quando a gente pensa, o Senhor Jesus está comparando, você escuta a minha palavra, e você pratica a minha palavra, então não é só ouvir a palavra, é ser um praticante, como tem ali em Tiago, a gente vê, não seja meramente um ouvinte da palavra, porque o ouvinte é comparado àquele que contempla o rosto, no espelho e logo, logo ela esquece como é, mas o praticante é aquele que vai fazer, ele fala, vai vir situações difíceis, vai ter luto, vai ter choro, vai ter tristeza, vai ter desagrados, vai ter uma série de coisas, e todos nós vamos passar por isso, o Senhor Jesus já alertou, no mundo tereis aflições, então nós vamos ter, a questão é, aonde está firmado a sua confiança, se é nas circunstâncias, sinto em te dizer, afunda, então é claramente, a nossa, então tanto aqui, como no Velho Testamento, nós vamos ver logo mais à frente, porque nós vamos falar de alegria, logo mais um pouquinho à frente, então aonde a gente tem que ter a nossa base, firme na rocha que é o Senhor, dúvidas e questões até aí, porque agora ele vai introduzir um assunto um pouco, mais uma vez, o que acontece, nome gente, capítulo 1, verso 1 do capítulo 12, ele vai dizer, esses são os sacerdotes de Evita, que voltaram do cativeiro com Zorobabel, lembra? Zorobabel voltou 90 anos antes que Neemias, então nós tivemos três voltas do cativeiro, tivemos um com Zorobabel, tivemos um com Ézaris, e tivemos um com Neemias, Neemias traz a terceira turma, então quem são e o que eles fazem? é muito interessante, porque muitas vezes para nós parece um pouco repetitivo, maçante, mas ele faz questão de destacar isso, porque ele achava de certa forma importante relatar essas pessoas, e essas pessoas estão relatadas nas escrituras, para mostrar, aconteceu isso mesmo, então você tem, a primeira lista do 1 ao 7, voltaram com Zorobabel há 90 anos, então faz um bom tempo que eles voltaram a essa turma, eram pessoas, e normalmente a divisão de serviço no templo, que está relatada em Crônicas 24, de 7 a 19, tinham 24 divisões sacerdotais, onde eles trabalhavam em turnos, porque o trabalho no templo, era um trabalho árduo, de limpeza, de conservação, de sacrifícios, de ofertas, e recolher coisas, tinha um trabalho bem complexo, não cabe a nós aqui especificar, a todos, mas eles tinham uma equipe grande, então aqui você tinha uma lista, desses oficiais, por exemplo, em Crônicas 19, 14, diz, o ofício deles, no seu ministério, era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, lá atrás seu pai, como o Senhor Deus de Israel, lhe havia ordenado, então eles tinham essa especificação, já lá, quando Arão, relata, como deveria ser, os trabalhos que deveriam fazer, a segunda lista que ele apresenta, do 8 a 9, eram os levitas que voltaram já com Esdras, então ele relata de novo, olha, esse pessoal, também voltou com Esdras, estão ali, então essa primeira lista, são quase de 22 nomes, que são apresentados, nessa lista como um todo, do Zorobabel, depois Esdras, depois ele fala de famílias de sacerdote, de 10 a 11, ele faz uma lista grande de novo, de famílias de sacerdotes, depois na lista 4, ele apresenta os chefes, dessas famílias, do sumo sacerdote, então mais uma lista, e também ele vai fazer de uma chefe, da casa dos levitas, bom, para nós pode ser, é algo assim, nossa, repetidamente, todos esses nomes, porque esses serviços, o que isso tem a ver com a gente, o que serve para nós, aprender essas coisas, qual é a diferença, que tem isso para nós, eu quero destacar só, no verso aqui 22, ele diz assim, os levitas, os dias de Eliasabe, foram inscritos como chefes das famílias, Joiada, Joanã, Jaduá, bem como os sacerdotes, até o reinado de Dario, então ele vai especificando datas, depois ele continua, mais à frente, no 24, no finalzinho quase do verso, ele diz assim, e deram graça segundo o mandato do rei Davi, e no finalzinho do 26, ele vai dizer assim, nos dias de Neemias, os governadores, e de Esa, sacerdote e escribas, a gente pode contabilizar, olhar esses nomes, depois com calma, mas o que é interessante, é quando nós olhamos, e vocês já assistiram, no Brasil não tem muito esse costume, mas você assiste um filme americano, um filme de guerra, normalmente, e quando aquele cara que foi um combatente, ele passa, talvez num lugar público, num restaurante, e ele se identifica como um ex-combatente, qual a expressão que aquela pessoa comum faz para aquele ex-combatente? O que ele fala? Saudação, e ele diz o quê? Obrigado pelos seus serviços, prestado ao país, por ter libertado, então, alguns que vieram aí, de guerras, ele sempre usa essa expressão, obrigado pelos seus serviços prestados, e, de certa forma, o que Neemias está fazendo é isso, está agradecendo esses homens, pelo serviço prestado, veja, tem gente até, que possivelmente já tinha morrido aqui, que voltaram com, há 90 anos, a expectativa de vida lá era bem baixa, então, já não vivia mais como no tempo de Moisés, era outra característica, então, ele está, de certa forma, dizendo, pessoal, agradeço pelos seus serviços prestados, e é muito interessante, a gente olhar, e ter essa cultura, porque nós esquecemos muito fácil, lembro de uma situação, nós frequentávamos, nas primeiras coenonias, que nós frequentamos, foi na casa do Paulo Hubert, lá tinha o seu Laércio, a dona Zélia, que já estão com o senhor, e a dona Cecília, mãe da dona Zélia, e era muito interessante, você sentar, e escutar, o relato de conversão dela, teve um dia, que eu sentei do lado dela, no sofá, ela já estava o que, Rose, quase com uns 90, e ela contando, como foi, a conversão dela, pena, não ter, gravado, escrito aquilo ali, né, mas falando das dificuldades, que era lá na Bahia, ter escutado do Evangelho, como o missionário, chegou ali, como influenciou, a família dela, ela se converteu, as perseguições, que tiveram, né, só que, o que vai acontecendo, com a gente aqui, principalmente do Brasil, a gente vai esquecendo, não vai transmitindo isso, então, Neemias faz isso, só que nós também, temos que reconhecer, além de reconhecer, essas pessoas do passado, por exemplo, a Bíblia, faz muito isso, o que acontece em Hebreus, capítulo 11, que é chamado, o capítulo da fé, né, há uma menção ali, de vários personagens bíblicos, que fizeram grandes coisas, em prol da fé, em Deus, e depois, alguns em Jesus Cristo, né, esperando o Messias chegar, então, quando você vê, isso é coisa de importância, só que, nos momentos atuais também, nós precisamos destacar isso, tem um texto do Novo Testamento, que eu gosto muito, quando a gente pensa em 1 Pedro 4 a 10, diz assim, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem, a multiforma graça de Deus, tá, a palavra traduzida por multiforma, significa muitas cores, nuances diferentes, tonalidades da graça de Deus, por isso que eu não acredito em igreja em casa, tá, ah, eu estou sozinho lá, assistindo minha televisão, vendo meu estudo, ou lendo minha bíblia, isso é igreja, mentira, aonde você exerce o servir, uns aos outros, e conforme o que, o dom que cada um recebeu, então, cada um de nós aqui, tem um dom para serviço, nós vimos a lista, que Neemias apresenta, e nós temos um dom também, para servir, e como encarregados, de administrar bem, o que, essa multiforma, essa colorida forma, então, aqui no nosso meio, nós temos pessoas, que são boas, em recepcionar pessoas, e tratar com pessoas, e tem pessoas, que são boas em tarefas, tem pessoas, que são em execução, e assim, Deus vai montando, esse painel colorido, que é a igreja, para servir, mas não para serviço próprio, mas para servir o que, uns aos outros, então, muitas vezes, a gente esquece disso, então, Neemias está relatando, para esses homens, Coríntios capítulo 12, vai dizer, olha, os dons são diversos, então, tem diversos dons, mas o Espírito, aquele que mantém, ou manda esses dons, é o mesmo, também a diversidade, o que, no serviço, tem vários serviços, a serem feitos, numa comunidade, mas, o Senhor é o mesmo, a diversidade, também, de realizações, mas, o Deus que opõe em todos, então, Paulo usa, a primeira palavra, como charimatos, que seria, assim, a ideia de dons, depois, diaconia, como ministérios, e as realizações, ele usa, erguememato, que significa, a ideia de ergo, de trabalho, então, você tem, essas atividades, acontecendo, dentro do corpo, e também, quando a gente vê, um outro exemplo, do novo testamento, ainda dizendo, portanto, assim como um só corpo, tem muitos membros, mas, nem todos os membros, tem a mesma função, ainda bem, assim, também, nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, em Cristo, e aí, vai falar, membros, uns dos outros, é lógico, que no meio, daquela comunidade, como no meio, da nossa comunidade, eu mostrei semana passada, para vocês, o gráfico, 60% quase, em serviço, e 40% não servindo, e aí, cabe uma pergunta, muito importante, que talvez, Neemias, estivesse cutucando, aquele povo também, de como anda, sua fidelidade, no serviço ao Senhor, então, a primeira pergunta, que a gente tem que fazer, é isso, e, muitas vezes, a primeira resposta, que tem, é essa, eu não tenho tempo, você concorda, com essa? Vamos, reaja, eu não tenho tempo, para servir, uma vez, teve um homem, eu, 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 ele, um tempo, aí, ele, era um gerente, de uma multinacional, e aí, ele, começou a não vir, nem vir na igreja, nem vir na igreja, aí, eu sou a pessoa, que entra em contato, com aqueles, que não estão vindo, na igreja, recebo cada pérola, que eu vou te falar, e ele, eu tinha muita intimidade, com ele, e ele, não veio, não veio, aí, eu cutuquei, cutuquei, ele veio um domingo, ele veio um domingo, e ele chegou naquela porta lateral, lá em cima do templo, e falou, Wagner, faz tempo, você sabe por que, que eu não venho? Eu falei, por quê? Estou trabalhando muito, tal, aí, abri o salão de culto, assim, aquele culto lotado, né, ali, com quase mil pessoas, falei, está vendo toda essa turma aqui? é tudo vagabundo, ninguém faz nada, só você trabalha, eu tinha muita intimidade com ele, agora, com vocês, passando aqui, quase 11, 12 domingos, eu vou ter essa intimidade, também, todo mundo aqui é vagabundo, cara, só você trabalha, o que significa isso? Prioridade errada, prioridade equivocada, está colocando o trabalho, no dia, nós já falamos aqui, Neemias já apontou isso, nós conversamos isso, ele fecha os portões e fala, não vai ter comércio, então, não cola essa, outra também, que escuto muito, eu não tenho capacidade, eu não sei o que fazer, tá, nós temos aqui na igreja, dispositivos para te ajudar, aonde você vai servir, dentro das suas características, posso fazer uma pesquisa aqui com vocês? Quem que é membro aqui dentro, e serve em algum ministério, pelo menos um da igreja, levanta a mãozinha, para o tio ver, ó, graças a Deus, um pouquinho mais de 60%, mas está faltando, está faltando, também tem gente que não pode exercer, às vezes, por limitações físicas, mas o que a pessoa com limitação física, não pode exercer aqui, mas o que ela pode exercer na casa dela? Qual ministério que ela pode? de oração, de um telefonema, tinha uma senhora que volta e meia ligava para pessoas, na época que existia telefone, sabe, telefone fixo, aquele negócio, qualquer dia eu vou trazer um para mostrar para vocês, tá, o pessoal ligava para outro, e falava assim, oi, tudo bem, como é que você vai, e tal, né, só ligava, então, para os idosos que têm limitações físicas, eles podem orar, também há limitações disciplinares, aí é outra história, pessoas não estão de acordo, então, por isso, sempre as pessoas vêm consultar, tal pessoa pode servir, precisa ver se ele pode ou não, que às vezes ele está passando por um processo, de disciplina, que ele não pode servir em algumas áreas, mas é interessante, mas a campeã de audiência, é essa de cima ali, não tem o tempo, então, vou dizer, mentira, você não organizou as suas prioridades, você não prioriza, então, a minha palavra para vocês, é ajuste-se e volte a servir, 1 João 1,9, é confesse os seus pecados, se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, e purificar de toda a injustiça, confessa do pecado e volte a trabalhar, segunda, peça orientação pelo Senhor, para ter uma visão correta, Efésios 2,10, da obra dele, volte, e outra coisa, comece a trabalhar, não sei aonde, começa, começa, falei já semana passada, estacionamento sempre precisa de gente, cantina precisa de gente, se você falar no CMA precisa de gente, qualquer ministério precisa de gente para trabalhar, comece, ah, mas não deu muito certo, lá vai para outro, e também, uma palavra para você, que está sendo um servo fiel, que está trabalhando, para quem levantou a mãozinha, da onde vem a recompensa, recompensa vem do Senhor, Mateus vai dizer assim, disse bem, disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fiel no pouco, vou te colocar fiel sobre o muito, entra no gozo do Senhor, 1 Coríntios 15, 58, portanto meus amados irmãos, sede firmes, inabeláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão, então nós fazemos é para o Senhor, e dele vamos receber a recompensa, Pedro vai dizer, sirva homem, mas como ao Senhor, 4,10, serviços uns aos outros, então olha que interessante, usando, se alguém fala, e fala de acordo com os oráculos de Deus, no verso 11 de Pedro, se alguém faça, faça na força que Deus supre, para que todas as coisas sejam, Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, pelo século dos séculos, amém, então quando você olha isso, você está vendo, a capacitação vem do Senhor, é do Senhor, mas eu faço para homens, mas fazendo ao Senhor, porque se você está aqui, servindo também, você que serve em algum ministério, tentando agradar pessoas, você vai ficar frustradíssimo, e também, aí o de Mateus 15,16, assim brilhe também a vossa luz, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e não te elogiem, mas diz o que, glorifique ao nosso Pai, que estás no céu, e também você tem que se equipar melhor, para servir, sempre você tem que se equipar, para servir, no seu trabalho, você não faz isso, você não faz um curso, de especialização, você não faz um curso, de idiomas, você não faz algo, para se especializar, para o serviço, do Senhor também, hoje a gente tem, tanta ferramenta, gente, que, esses dias, eu estava ali, recebi um, um postzinho, uma divulgação, de um curso, sobre aconselhamento, acolhimento da igreja, eu falei, vou fazer, já falei para a Raquel, Raquel, vamos fazer, você entra lá, plataforma virtual, é um dia só, vamos fazer, vamos conhecer, vamos ver, como é que o pessoal, está acolhendo nas igrejas, aconselhamento, estudo bíblico, você tem, quer seja, presencial, virtual, livros, trecho de provérbios, diz assim, você está vendo, alguém que é habilidoso, naquilo que faz, ele será posto, diante de reis, e não estará, a serviço da plebe, ou seja, você está vendo, alguém que se destaca, 21 de Eclesiastes, diz, porque uma pessoa, pode fazer o seu trabalho, com sabedoria, conhecimento, e habilidade, mas deixará, o seu ganho, como herança, a quem, porque ele, não se esforçou, ou também, isso é grande vaidade, correr atrás do mal, mas olha, a pessoa pode fazer o trabalho, com sabedoria, conhecimento, e habilidade, nós temos que, buscar, se capacitar, você faz isso fora, mas você tem que fazer isso, também no contexto, da fé cristã, como eu posso melhorar, agora, aí, cabe, a questão, e aí, é bem interessante, hoje, você tem cursos, mestrados, livros, vamos supor, que amanhã, você precisa passar, por uma pequena, intervenção cirúrgica, talvez, tirar uma marca, uma mancha, e aí, a pessoa fala, vamos ter que anestesiar, e usar um bisturi, para tirar, né, e aí, o que você prefere, que a pessoa use um bisturi, assim, esterilizado, limpo, novo, ou use uma faquinha, de jardinagem, que cutuca a terra, qual que você prefere? como que a gente serve? Então, às vezes, a gente está servindo, que nem aquela faca suja, lá, por quê? Para o senhor, está bom, qualquer coisa serve, não, não é assim, você iria? Ah, eu estou com uma mancha aqui, eu preciso extrair, aí, você foi lá, o mestre, ah, precisa mesmo, vai ter que cortar aqui, e tal, ele vem lá de dentro, lavou a mão, pegou nas pernas, pegou a faquinha dela, que ele está passando a geleia no pão, vamos com essa aqui, você fala, ah, peraí, doutor, tem alguma coisa errada aqui, o que você prefere? Com a luva, esterilizada, máscara, a sepsia do local, vai lá, abre o estojinho certinho, e tal, mas como a gente serve o senhor? Olha que interessante esse verso, eu gosto muito desse verso de Salmo 123, com umas, está entre parênteses, foi o que eu coloquei, tá? Porque os olhos dos servos, estão fitos, ou atentos, a mão dos seus senhores, e os olhos das servas, na mão da sua senhora, assim os seus, os nossos olhos, estão fitos, atentos no senhor nosso Deus, até que se compadeça, e tenha misericórdia de nós, quando você vai no restaurante, senta, você está, você que é a turma do mau humor, antes da fome, está sentado, e o garçom começa a passar, e ele não olha para você, ele baixa a cabeça e passa, primeiro, que ele está no lugar errado, ele devia trabalhar no caixa, que fica a cabeça abaixada, fazendo conta, ele não devia ser garçom, e você começa, primeiro você vai delicadamente, depois você começa, depois, é amigão, estou aqui, o que o texto diz, que os servos, eles estão atentos, quando o senhor levanta a mão, para atender, para dar alguma coisa, que o senhor está pedindo, porque ele é o senhor, então, o salmista, pega essa imagem aqui, de um rei, sendo sentado, assistindo, e ele traz para nós, que nós temos que estar atentos, quando o nosso senhor, fala assim, precisa servir, eu peguei uma imagem aqui, muito legal, dessas semanas que passaram, olha o time, tem mais gente, que não coube no quadro, tá, então, só essa turma aqui, é a turma que foi responsável, de falar de Cristo, para as crianças, a turma lá de cima, foi a turma que fez um barulho danado, na minha sala ali, aqui em cima, mas é a turma que fez, recriação, tem a turma que trabalhou, na cantina, teve a turma, o que é isso? Efésios capítulo 4, vai dizer, graça foi concedida, a cada um de nós, segundo a medida, do dom de Cristo, por isso, quando diz, aquele que subiu a altura, levou o cativo, o cativeiro, e concebeu dons aos homens, ora, aquele quer dizer, que ele subiu, senão que também havia descido, nas regiões inferiores da terra, aquele que desceu, é também o mesmo, que subiu acima de todo o céu, para encher todas as coisas, e ele mesmo, concedeu uns para, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vista, ao aperfeiçoamento, dos santos, para desempenhar, o seu serviço, para a edificação, do corpo de Cristo, para que? Só para o corpo, ficar gordo, sacudido? Não, visando o que? O texto vai dizer, para que, até que chegamos, desculpa, serviço, a edificação do corpo, até que todos, cheguemos, a unidade da fé, o pleno conhecimento, do filho de Deus, ao estado, da pessoa, madura, a medida, estatura, e plenitude, de Cristo, para não sermos, mais como criança, arrastados, pelas ondas, levados de um lado, para o outro, de doutrinas, e artimanhas, das pessoas, pela astúcia, que induzem um erro, mas seguindo, a verdade, e amor, crescemos, em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de que bem, todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio, de todas as juntas, segundo a justa cooperação, de cada parte, efetuando o seu propósito, para crescimento, edificação, a si mesmo, e amor, quando você olha, essa imagem, essas pessoas, foram capacitadas, por alguém, então você vê, sempre o pessoal, mais maduro, que coordenou, capacitou esse pessoal, para o serviço, para realizar o serviço, para que? só para ter um evento legal, ótimo, mas para qual o objetivo? para a honra e glória de Deus, como diz o texto aqui, para que todas as pessoas, continuem crescendo maduras, visando, ou seja, mais parecido com Cristo, peguei essa linha, de ação, porque Neemias, ele relata, várias listas, e quando a gente passa, por essas listas, vou deixar vocês saírem já já, quando ele passa, por essas listas, a gente fala, nossa, mais uma lista de nome, que coisa chata, não? talvez ele não tivesse, todo esse deslumbre, que a gente tem no novo testamento, quando é narrado, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele cita os nomes das pessoas, e a importância deles, e o que cada um fez, que nem, Fernando Cito, ou Domingo, lá, falando de, do Sirineu, que era pai de Rufo, e de não sei mais quem, lá, e foram pessoas importantes, da igreja, novo testamento, já dá mais essa atribuição, então, nós temos que também, dar honra para aqueles que estão, e precisam de honra, algum pergunta, consideração, quer saber que hora vai sair o café, né, então, aqui nós vamos falar da alegria, próximo período, Vamos lá, a questão de enganos, sobre alegria, tá gente, estava escutando um material, essa semana, vou poupar você, de escutar ele, mas é uma, psiquiatra, bem renomada, ela escreve vários livros, tal, e ela estava falando, o que acontece, com o cérebro, quando ele é enganado, pela alegria do ter, então, ter coisas, né, achando que ter coisas, pode trazer alegria, quem estava fazendo a entrevista com ela, era, duas personagens, homossexuais, perguntando coisas assim, de ter casas, ter carro, imóvel, sucesso, dinheiro, e assim por diante, né, e é interessante, ela falando, que normalmente, as pessoas vão adquirindo, 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 e chega uma realidade, que, cinco casas, em países paradisíacos, já não resolve mais, então, tem duas saídas, normalmente, a pessoa comete suicídio, ou a pessoa, entra no campo das drogas, e quando a gente vê isso, no mundo artístico, é muito comum, né, as pessoas com 27, 30 anos, já não tem mais, desejo nenhum, eu estava pensando, em alguns aqui, você pensar, Emine House, Elvis, é um pouco mais velho, você teve também, cantores, artistas, que vão se matando, porque, perde, e tem recursos, né, então, eu estava pensando, no engano da alegria, que diz assim, eu disse a mim mesmo, meu autor de Eclesiastes, prove alegria, e procure ser feliz, mas também isso, era a vaidade, concluir, que o risco, e a tolice, e que a alegria, não serve para nada, olha quanto tempo, já o autor de Eclesiastes, estava dizendo, e aí, ele finda o livro de Eclesiastes, dizendo, de tudo, o que ouvi, a conclusão é essa, teme ao Senhor, guarde seus mandamentos, por isso é o dever de cada pessoa, então, todo livro de Eclesiastes, ele vai falar assim, olha, o que eu cheguei à conclusão, que ter tudo isso, tal, tudo é vaidade, mas o temor ao Senhor, essa não é, então, aí, a gente vai agora, nesse texto aqui, de Neemias, o tempo da alegria, no capítulo 12, do verso 27, na dedicação das muralhas, de Jerusalém, procuraram os levitas, de todos os lugares, onde estavam morando, para fazê-los, vir a Jerusalém, a fim de que fizesse, a dedicação, com alegria, louvores, cantos, símbolos, liras e arpas, reuniam-se os cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias, de Nefofatitas, bem como Bet, Gilgal, e dos campos de Jebá, e as Amavete, porque os cantores, tinham edificado, para si, aldeias, nos arredores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, purificaram a si mesmo, e depois, purificaram o povo, os portões, e a muralha, é interessante notar, que, a palavra expressa, quando vai dizer, a consagração, ou, vamos procurar, a dedicação, da, 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 da muralha, é a palavra Hanukkah, a palavra Hanukkah, é usada hoje, muito, numa celebração judaica, tradicional, como a, a ideia das luzes, porque eles usam, essa expressão, porque eles vão dizer, que, principalmente, no tempo de Macabeus, uma luz, ficou acesa, no templo, isso no período, interbíblico, terminou os 400, tem 400 anos, vamos dizer assim, de silêncio, entre o final do novo, do velho testamento, e o começo do novo testamento, então, eles relatam, que ali, nesse momento, houve, no templo, ficou ali, acesa, uma luz, durante todo, o Hanukkah, do judaísmo, também, é conhecido, como a festa das luzes, o Flávio José, aponta, que a lenda, no Talmud, babilônico, que uma pequena, quantidade de óleo, queimou, miraculosamente, por oito dias, em relação, com a nova, consagração do templo, em 165, antes de Cristo, por isso, a comemoração, desse evento, são velas, acesas, as oito velas, uma, para cada dia, consecutivo, por isso, que tem, aquele, candelabro, judaico, com oito espaços, para colocar vela, com o objetivo, de fazer, a celebração, do Hanukkah, que o judeu, celebra, até hoje, o judeu, ortodoxo, e ele vai voltar, na dedicação, das muralhas, os levitas, de todos os lugares, dedicação, com alegria, então, o símbolo, seria, aqueles pratos menores, pratos menores, que toca, a lira, seria esse, e a harpa, talvez, é mais conhecido, para nós, então, eles tinham, essa, essa, a dedicação, ao senhor, e é interessante, porque, o salmo 30, é um salmo, que vai falar, muito, da dedicação, que o senhor tinha, então, ele fazia, essa prática, de dedicação, de honrar, ao senhor, e ele vai dizer, na dedicação, e voltar, à alegria, os sacerdotes, e levitas, purificaram, a si, mesmo, começa, por aí, né, e, esse, essa folhagem, aqui, eu vou falar, já já dela, quem descobriu, o que é, já pode, dar um spoiler, aí, os sacerdotes, eles tinham que, sacerdote, abster-se, de alimento, e sexo, essas coisas, são más, não, sexo, se você não sabe, foi criado, pelo senhor, o alimento, também, para você, se alimentar, adequadamente, agora, se você, exagera, no alimento, vira gula, se você, faz os errados, do sexo, vira promiscuidade, aí sim, é pecado, por que, que eles tinham, que se abster disso, porque, quando você, se abstém, ou se eles, abstém, dessas coisas, o foco dele, o olhar dele, estava exclusivamente, para o senhor, então, o jejum, uma das, dos, dos, abstinência, aqui, vamos usar a palavra, abstinência, para as duas coisas, o foco é, eu dependo do senhor, para me alimentar, e também, quando vem a sensação, eu estou com fome, necessidade de comer um alimento, ou eu quero me satisfazer, sexualmente, eu tenho que parar, e pensar, minha satisfação, tem que estar no senhor, para esse período aqui, então, o povo, tinha que, começando com os seus líderes, então, eles estavam fazendo isso, aí, depois, expô o povo também, então, lembre-se, gente, você abre o seu chuveiro, talvez hoje, tomou um banho, ou lavou o rosto, e veio para cá, aí, você vai chegar à tarde, talvez, você vai querer tomar outro banho, talvez à noite, outro banho, que beleza, né, será que lá era assim? Não, não tinha água, para tudo isso, né, você abriu, pegou essa roupa hoje, talvez, você olhe bem, dá para usar hoje à noite, legal, mas amanhã cedo, você põe outra, e você troca de roupa, será que era assim? lá, não, você não tinha um armário cheio de roupa, você usava aquela mesma roupa, agora, qual é o clima dele? Um deserto, seco, quente, então, o povo ia tomar os banhos, e se limpar, ou lavar as suas roupas, mas, os historiadores, tem um livro muito interessante, se você não conhece, chamado, Vida Contemporânea, no Tempo de Jesus, é um francês que escreve, e ele pega todos os aspectos, quer seja do banho, alimentação, a comida que eles faziam, o meio de trabalho, e ele faz uma pesquisa arqueológica, científica, e ele falando, que dentro dos povos, um dos povos mais limpos, que você tem relatos, é o povo judeu, então, eles tinham os banhos, e eles se limpavam, e trocavam de roupa, e a limpeza, segundo o Rabino Corrê, não é apenas uma vizinha próxima da piedade, mas é parte integrante dela, uma parte muito importante mesmo, e eles usavam pedras, pome, para se limpar, usava também, muitas vezes, ervas aromáticas, para fazer essa limpeza, números 8, de 5 a 8, vai fazer, falar de banhos, Ezequiel 36, 25, fala de banho, Existiam comunidades essênias, separadas, no período, desses 400 anos, que o pessoal, tinham vários locais, que eles tinham vários locais, cavados, onde se tomavam banho, constantemente, porque, se banhava, saia um banho ritual, saia, ia escrever, um pouco das escrituras, passava o dia, se banhava de novo, constantemente ali, e também, Oi, Vida Diária nos Dias de Jesus, de Harry, não sei das contas, não é? É esse? É um francês. Os muros e os portões, tinham que ser limpos, então, era um modo, de limpar, o muro, ou mesmo, a consagrar, com uma pureza, é lógico, era algo simbólico, mas esse pezinho, aí do lado, é o tal do isopor, ou isopor, depende de como você vai pronunciar, é uma planta, que eles tiravam, quando você tem um relato disso, lá onde? Você tem lá, quando você chega, quando vai tirar o povo, e vai passar, o sangue, nas vergas da porta, lá no Egito, eles faziam, como se fosse um, um chumacinho, e chuchava no sangue, e passava, e aqui também, da mesma forma, eles passavam, em alguma coisa, para o objetivo do quê? dessa purificação, qual que é o objetivo principal? O objetivo principal era, estamos separando, os líderes religiosos, estamos separando o povo, estamos separando esse muro, esse portão, para o Senhor, a palavra santo, significa separado, com um propósito, então, nós estamos fazendo isso agora, esse local, esse local, vai ser um local separado, esse povo, vai ser um povo separado, esses líderes, vai ser um povo separado, os líderes religiosos, mas você vai ver, que no capítulo seguinte, já tem uma descambada, aí, que o povo é assim mesmo, né? Mas, agora é o momento, por que essa purificação? O objetivo principal, né? O objetivo principal, era fazer o quê? A glória do Senhor, o Senhor ser glorificado, então, ordenei as autoridades de Judá, que subisse sobre a muralha, e formei dois grandes coros, de improcessão, um deles, para a direita da muralha, em direção ao portão do Montouro, e aí, no verso 38, diz, e o segundo coro, foi na direção oposta, eu seguia com a metade do povo, pela muralha, passando pela torre dos fornos, até a muralha larga, então, o que eles fizeram, na realidade, tá? A gente já viu esse mapa, esse era um mapa, o templo ficava lá em cima, tá? Porta do Vale, Porta da Fonte, a gente viu esse mapa, um grupo saiu daqui, tá? Um grupo vermelhinho saiu daqui, e se dirigiu, nesse sentido, até o templo, tá? O outro grupo, por sua vez, saiu desse lado, e fez a outra curva, né? Então, ele levou, dividiu a turma, então, acho que isso foi algo bem interessante, porque a primeira turma ali em vermelho, vai com quem? Vai com Esdras, e a segunda turma vai com ele, então, ele leva um grupo de coro, ou seja, imagina o coral da igreja, indo para um lado, tocando também os músicos, andando sobre a muralha, e essa muralha não era muito larga, mas era larga, para passar esse coro, então, o André, nas primeiras aulas, falou, ah, passava uma carruagem sobre ela, não posso dizer que passava, mas dava para passar, pelo menos, um grupo cantando, ou que seja um de cada vez, mas eles passaram, e eles vão, e aí, você fica imaginando, esse espetáculo, que aconteceu ali, né? Então, Esdras vai à frente com o grupo, que vai subindo aqui, e o pessoal cantando, tocando, festividade, e o judeu sabe fazer festividade, o outro grupo, que vai do outro lado, vai com Neemias, Neemias vai, circundam toda a cidade, e isso tinha algo muito simbólico, que infelizmente, algumas igrejas, até nos dias atuais, trazem essas questões do Velho Testamento, para trazer na cultura atual, de circundar alguma coisa, para receber alguma coisa do Senhor, não era esse o objetivo que tinha ali, o objetivo que tinha ali, era falar, nós construímos isso, cantando, tocando instrumentos, o muro, o som, os louvores, eram ouvidos à distância, então, o que significava? Aquelas pessoas que estavam fora das muralhas, olhavam, as pessoas que estavam dentro da muralha, também olhavam, aqueles que não saíam nesse couro, e falavam, puxa, que diferente, então, um testemunho também, para quem está fora das muralhas, e o mais marcante, é que lembre-se, no capítulo 4, 3 de Neemias, o que aconteceu ali? Quem lê 4, 3 de Neemias? Olha um profeta ali, veja o profeta, 4, 3, 4, Opa, olha o profeta aí, Tobias disse, ainda que vocês vão edificar esse muro, se uma raposa subir, nos nossos dias, se um gatinho passar em cima do muro, cai, e o que Neemias está provando para eles? Eu estou passando com um couro, cantando, tocando, dançando, o judeu dança mesmo, sobre esse muro, e o que está acontecendo? O muro continua firme aqui, então, isso ele quis provar para o pessoal, e também, eles passavam, a palavra traduzida para couro aqui, significa louvor e ação de graças, então, eles passavam louvando, agradecendo a Deus, por quê? Agora, eles tinham um local que tinha um templo, como a gente viu, eles tinham um local que tinha um templo, agora, eles tinham o muro reforçado, eles tinham as portas, eles tinham a organização de quem entra e quem sai na hora certa, eles estavam chamando, como a gente viu semana passada, aqueles que estavam fora do muro, para morar dentro do muro, então, é bem interessante, esses louvores que eles estavam fazendo, e, deu para aqui, no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios, e se alegraram, pois Deus o havia enchido de alegria, da onde vem a alegria correta? ele já falou isso, lá em capítulos anteriores, a nossa alegria, não vem de circunstâncias, a nossa alegria, não vem de situações, é lógico, você se alegra, quando surge, alguma situação legal, para você, quando você ganha algo, ou, ganha alguém, você fica feliz, isso é bacana, mas, essa alegria, que eles estavam tendo, era um pouco diferente, e Deus o havia enchido, também as mulheres, crianças, se alegravam, olha que interessante, porque, até então, parece que só os homens, estão festejando, não, de modo que a alegria, de Jerusalém, podia ser ouvida de longe, então, eu imagino, eu não sei, quantos de vocês, já passaram, em torno, pelo menos, hoje, eu não sei como são as arenas, de campo de futebol, mas, no passado, os campos eram mais abertos, não tinha toda aquela cobertura, quando você passava, em torno do estádio, estava saindo um gol, você escutava de longe, hoje, eu não sei como é as arenas, nunca visitei uma, não sei se ela é muito fechada, não sai tanto som para fora, mas, o que estava acontecendo, o pessoal de longe, estava escutando, talvez, os arredores, o que o pessoal está falando, uau, o que está acontecendo aí dentro? E, isso surgia algumas perguntas, talvez, na cabeça do pessoal, pô, acho que a gente quer isso aqui, ou, nossa, vamos ficar com medo, que vai ser perigoso para a gente, né, normalmente acontecia, mas a alegria é algo que vem do Senhor, então, eles ofereciam um grande, no mesmo dia, ofereciam o que? Grandes sacrifícios, o povo estava se alegrando, quando a gente pensa também, e aí me chamou a atenção, muitas vezes, a gente tem a ideia, que aqueles que são, para ter seriedade com Deus, você precisa ter uma cara mais carrancuda, mais firme, e tal, né, tem um equívoco aqui, porque quando a gente vai para o Novo Testamento, e olha, mas o fruto do Espírito, é amor, e qual que é o segundo elemento? A alegria, então, o que que mostra? Que o Espírito Santo, que habita na vida do cristão, ele transmite o quê? Além de você ser uma pessoa, que tem que ter um amor, pelos outros, você tem que ser uma pessoa alegre, independente das situações que você vive, então, isso é fruto do Espírito Santo, a alegria que a gente tem que ter, então, é, e você também vê isso, quando uma pessoa te atende, em qualquer lugar, com um sorriso, com uma cara alegre, você, o dia fica diferente, não fica? Agora, quando a pessoa vem carrancuda, amarga, azeda, o dia fica diferente também, não fica? Fica, para todo mundo, então, mas isso vem da onde, para o Filho de Deus? O Filho de Deus, isso já tem que ser natural, então, muitas vezes, a gente tem que trabalhar isso na nossa vida, pedir cada vez mais, para que Deus transforme a gente, e tenha um coração, alegre, é lógico, tem outras questões, do fruto do Espírito, vai falar paz, longamindade, benignidade, bondade, mas o nosso foco aqui, é a alegria, então, essa tem que ser uma característica do povo de Deus, só que nós temos coisas que roubam, ou são os ladrões da nossa alegria, muitas vezes, notícias ruins, trazem tristezas, Neemias ficou triste, no capítulo 2, verso 4, lembra disso? Por quê? Chegaram com as notícias ruins, o que estava acontecendo lá, então, vamos ler lá, o que estava acontecendo, quando eu ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando, diante dos deuses dos céus, o que aconteceu? Chegou a notícia, de que o povo estava numa desgraceira só, está ruim a coisa, então, há tempo, como diz Eclesiastes, para chorar, mas também, não vai ficar só nisso, há um tempo que isso para, há também, os ladrões da alegria, quando nós vamos ver, que há pecados em nossa vida, que não foram tratados, ou confessados ao Senhor, o Salmo 31, verso 9, diz assim, compadece-me de mim, Senhor, porque estou angustiado de tristeza, se consome os meus olhos, e a minha alma, e o meu corpo, gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos, engemido, debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem, então, o pecado também, faz tristeza com a gente, Salmo 38, verso 18, diz assim, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza, por causa do meu pecado, então, o pecado, causa tristeza, na nossa alma, então, a gente precisa o que? Sair, Hebreus 12, também, vai dizer, na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porém, mais tarde, produz para os frutos pacíficos, e tem sido por ela, exercitado, frutos de justiça, então, esses três elementos, eles roubam a nossa alegria, mas todos eles, podem de certa forma, e devem ser revertidos, quando notícias ruins chegam, lembra lá, do primeiro versículo, que eu citei para vocês hoje, quando a chuva bateu, o vento soprar, onde que está a sua segurança, onde está a sua rocha, quando os pecados, não são confessados, que a gente precisa viver, eu já citei esse exemplo, de 1 João 9, nós como filhos de Deus, temos que confessar os nossos pecados, e a disciplina, o momento de disciplina, é a tristeza, mas ao passar pela disciplina, volta a alegria, porque nós somos o filho de Deus, existe um livro muito legal, aqui, deixa eu só voltar, antes de citar esse livro, Mateus 6, 34, por canto, não vos inquieteis, com o dia de amanhã, cada dia, trará o seu cuidado, basta cada dia, seu próprio mal, o Senhor Jesus está dizendo, para nós, é que muitas vezes, a nossa tristeza, vai de referência, ao que vai acontecer, então nós estamos tristes, ou muitas vezes, a nossa amargura, está relacionada, aquilo que nós já passamos, então você fica amargurado, pelo que passou, e fica triste, do que vai acontecer, e você não vive o que, hoje, então aí, o que vai gerar, para frente, gera ansiedade, e para trás, gera o que, murmuração, lamento, tristeza, rancor, ódio, e assim por diante, e a gente esquece, de viver o hoje, então o Senhor Jesus diz, basta a cada dia, o seu próprio bem, não, tem mal no dia de hoje, então basta o dia de hoje, existe um livro, muito interessante, colocando o passado, no devido lugar, do Stephan Wierd, esse livro, ele diz de ladrões de alegria, então, quando você, é um inocente, e pecaram contra você, mas você reagiu bem, legal, quem pode dizer, um exemplo bíblico, de que foi isso, pecaram contra ele, mas ele reagiu bem, José, José é o campeão de audiência, e culpado, você pecou, mas reagiu bem, rapidamente, você fez alguma coisa errada, mas, rapidamente, você reconhece, quem é um exemplo disso, Davi, Davi é o campeão também, de fazer coisa errada, e se arrepender, e quando você é inocente, e pecaram contra você, mas você reagiu na pancada, você tem alguns exemplos aí, que passam, mas eu não lembrei de nenhum, mas depois você pode lembrar, eu não peguei o livro todo, você pecou e reagiu mal, com mais pecado ainda, e você é culpado para ajudar, então, o que esse autor, ele vai trabalhar, ele vai trabalhar, com questões do passado, que você enfrenta, e ele vai ensinar você, a lidar com cada uma, dessas áreas, para que você não viva, nem angustiado, pelo que foi, e nem ansioso, do que pode acontecer, e você consegue, tratar cada uma, dessas coisas, pessoas que pecam, contra você, mas você estava fazendo, tudo certinho, e pecaram contra você, mas você é culpado, mas aí você confessou, então, ele vai trabalhando, ele vai trabalhando, com essas ideias, e dando cada um, dos personagens bíblicos, então, é muito interessante, esse livro, vale a pena, quem tem algumas demandas, com o passado, o nome do livro, deixa eu voltar aqui, é, colocando, o seu passado, no devido lugar, da editora Nutra, está, Stepan, Viardes, bem, bem aportuguesado, né, V-I-A-R-S, tá, muito bem, então, ser feliz, gente, é uma condição interna, do nosso coração, tá, a alegria, vem de algo interno, que é proporcionado, por quê? Pelo Senhor, e pelo seu Santo Espírito, quando a gente olha, outros versos também, o coração alegre, embeleza o rosto, mas a tristeza do coração, o Espírito se abate, então, muitas vezes, há pessoas, que estão com o coração, com uma cara triste, por quê? porque o coração dela, está triste, o coração alegre, também, é bom remédio, mas o Espírito abatido, faz secar os ossos, então, mas essa alegria, voltando mais uma vez, essa alegria, tem que proceder, de um coração, totalmente, voltado, para o Senhor, então, muitas vezes, você vai ter que chegar, para o Senhor, e falar, Senhor, muda, eu quero viver, uma vida de alegria, apesar de, três pontinhos, você completa a frase, não é fácil, não é fácil, é um desafio, mas nós temos um aliado, que é o Espírito Santo, que habita em nós, que faz essa diferença, perguntas e questões, aí, da alegria, vamos lá, no mesmo dia, o texto vai dizer, no 44, no mesmo dia, foram numerados, homens, para as câmeras do tesouro, das ofertas, das primícias, dos dízimos, para recorrer nelas, no campo, ao redor das cidades, a porção designada, pela lei, para os sacerdotes, e levitas, então, havia, como foi citado, já falamos, não havia só a porção de carne, que o sacerdote tinha, destino, mas havia também, algo mais, o pessoal tinha, um cuidado, de trazer o alimento, de outras coisas, para, por exemplo, recolher no campo, ao redor, então, você tinha, as porções de trigo, e coisas assim, para trazer para os sacerdotes, mas, no mesmo dia, então, alguns autores, dizem assim, Neemias, não é um homem, de bater em ferro frio, ou seja, o que ele fez, teve a festividade, o povo estava animado, o povo estava festejando, tal, ele falou, vou aproveitar agora, e vou, colocar aqui, a nomeação, desse pessoal, por quê? Esse pessoal, vai ter um papel, muito importante, papel importante, esse, que no capítulo 13, nós vamos ver semana que vem, se Deus permitir, você vai ver ele, o pessoal já desvirtuando, da orientação, que Neemias tinha dado, então, ele diz, vai separar, esse sacerdote, levitas, uma porção do sustento, e o povo estava alegre, com os líderes que tinham, é muito interessante, você notar, que diz assim, porque o povo de Judá, estava alegre, por causa dos sacerdotes, e lesvitas, que ministravam ali, essa semana, passei com o meu cunhado, e ele veio, de um ambiente, neopentecostal, e ele ainda, escuta muito, do que a turma fala lá, graças a Deus, ele de certa forma, está meio liberto, mas ele mostra até com, e ele fala coisas, ontem mesmo, ele citou uma, falou assim, nossa, a pessoa, não parou, e pensou, ele foi, seguiu o que o líder disse, eu parei, eu estava lavando a louça assim, eu falei assim, não vou falar né, ele fazia isso, se o líder falasse assim, você tem que comprar um carro amarelo, uma Brasília amarela, você comprava, e ele fez isso, muitos anos, mas hoje, ele, tirou, as vendas dos olhos dele, e aí eu estava vendo aqui, estava alegre, por causa dos sacerdotes, e levita, que ministravam ali, quantas igrejas, quantas igrejas, só você pode numerar, essa semana, tem episódios de corrupção, de malandragem da liderança, cara sendo denunciado, cara sendo preso, quantas igrejas, a gente não vê hoje, acontecendo isso, e outros manipulando ainda, mas o povo, estava alegre, com os sacerdotes, que eles tinham, porque, o que o sacerdote, estava fazendo gente, estava fazendo o trabalho, que foi chamado para fazer, qual que era, era, ministrar a palavra, e fazer as divisões, certas do templo, que tinha que fazer, então, provérbios 11 e 14, não havendo sábia direção, o povo cai, mas a multidão de conselho, a sabedoria, o novo testamento, vai advogar também, deve ser considerado, os merecedores, de dobrados honorários, os líderes, ou a liderança, que preside bem, com especialidade, aqueles que se afadigam, na palavra e no ensino, pois a escritura declara, não amordoçará, o boi, quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador, é digno do seu salário, então, a gente tem que olhar, e falar assim, aqueles que são liderança, do nosso meio, estão sendo honrados, de forma adequada, porque muitas vezes, eu vejo igrejas por aí, tratarem, e eu posso dizer, no nosso contexto, pela graça de Deus, nós somos, de certa forma, honrados, com aquilo que a gente recebe, como pastor, mas eu vejo por aí, gente com salário de fome, miserável, porque a pessoa, vai dar o que sobra, e aí, por sua vez, eu vejo a gente, se afadigando, e não sendo honrado, mas o nosso contexto, pela graça de Deus, eu vejo isso acontecer, e a gente procura, também, oferecer, algo que vai fazer, com que o povo cresça, então, a gente tem que olhar isso, qual a reação do povo, o povo estava alegre, eu lembro, do episódio, que nós passamos, vocês lembram, uma época, que a gente teve que usar máscara, ficar escondido, dentro de casa, não podia sair, lembra desse período, muito tempo, do passado, qual lugar que você tinha que ir, farmácia, farmácia, não tinha como, você tinha que ir, e eu vejo, que eu cruzava, com alguns irmãos da igreja, na farmácia, e eu achava interessante, o pessoal, reconhecendo o trabalho, eu vou te dizer, a época que a gente produziu, mais vídeo, mais devocional, mais estudo, mais sermão, não que a gente não produza hoje, mas naquela época, olha, o negócio era puxado, era o dia inteiro, você ali, mas era interessante, você cruzava com as pessoas, as pessoas falavam assim, pô, legal, está sendo bacana, está sendo bom, a igreja está nos nutrindo, mas eu conheço, um monte de igreja que fechou, que não fizeram isso, não alimentaram o povo, o que aconteceu com o povo aqui, gente, eles vinham de uma secura, de não ler a palavra, de não estudar a palavra, lembra, nós vimos os capítulos aqui, eles apresentando a palavra, e no finalzinho, ele vai dizer assim, todo Israel, olha que interessante, você pode ler esse texto, e passar batido, né, mas, é a primeira vez, que tem um destaque, para todo Israel, porque até então, ele citava, Judá e Benjamin, e agora, ele está tratando como, povo, por que, ele está tratando como, povo, né, ele começa a tratar, como povo, porque eles começaram, a se submeter a uma autoridade comum, a palavra de Deus, então, ele trata agora, não mais como duas tribos, e suas ramificações, que ficaram na parte sul, ali, mas ele começa a tratar agora, como identidade de povo, agora, Israel, que está acontecendo, então, ele cita isso, eles se submetem, a uma autoridade comum, eles compartilham, de uma alegria comum, quando eles sobem, sob o muro, e dançam, e cantam, e se alegra, ou seja, eles passam a ter o que, intimidade com o Senhor, e eles também, tem agora, uma esperança comum, para o futuro, por que, eles tem a segurança física, do muro construído, das portas, com os porteiros, funcionando, e tem também, o que, uma esperança espiritual, por que, aqueles sacerdotes, líderes, estão fazendo o papel, que tinha que fazer, de ler as escrituras, e instruir o povo, então, agora, muda um pouco, ele tem esse destaque, agora, não é mais, uma tribo, e um monte de gente, espalhada fora, lembra, semana passada, ele fez sorteio, e falou, venham para dentro da cidade, e alguns, vieram voluntariamente, agora, nós temos identidade, nós somos um povo, nós somos uma nação, e essa questão, de ser nação, também, nos nossos dias, é, é muito, de certa forma, recente, quando você assiste, alguns filmes, mais antigos, você vai ver, por exemplo, na época de Lutero, Alemanha, era, tinham vários reis, ou outro nome, que se dava, ela não, não tinha um só, governante, isso, negócio de ter um único rei, governando tudo, é algo muito atual, ou único presidente, é algo muito atual, no nosso contexto, e ele, ele já passa essa visão, o líder passa, agora, é todo o Israel, toda essa turma, que está aqui dentro, ou, dos arredores, também, fazia parte, perguntas e questões, vamos concluir, o capítulo 11, com a construção do muro, eles, eles experimentavam, algo novo, no meio da tristeza, que estava no começo do livro, o que? A alegria do Senhor, antes era só choro, tristeza, lamento, oportunidade, dos caras, que estavam em torno, aproveitar deles, roubar, mas agora, eles agora, mudaram, porque a alegria deles, vinha do Senhor, perguntas e questões, se não, fica para a próxima semana, você tem a última chance, de fazer perguntas e questões, dá uma lidinha no capítulo 13, nós vamos ver aí, que tem um retrocesso, no capítulo 13, por parte do povo, por quê? Já falei isso, o povo é meio cíclico, e aí, o povo já começa a coxambrar, algumas coisas, volta Tobias de novo, nosso personagem, bandidão aqui, sabe aqueles vilões, de desenho animado, Tobias volta, mas está bom, vamos orar, bom Deus de Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por exemplos, que vemos nela, obrigado Senhor, que o Senhor nos ensina, através dessa dinâmica, desse líder, que o Senhor escolheu, para conduzir aquele povo, obrigado Senhor, que são tantos ensinamentos, que podemos ver, na vida de Neemias, e é o que ele estava transmitindo, que o Senhor nos ensine, de fato Senhor, a desfrutarmos de uma vida, cheia do seu Santo Espírito, levando uma vida, de alegria no Senhor, mas não só a alegria, mas todos os elementos, que implicam o Senhor, de uma vida de sinceridade contigo, assim transforma, cada um de nós, e que a alegria, que venha nas nossas vidas, possa ser proveniente do Senhor, é em Cristo Jesus, que nós oramos, amém.